Fabiana Silva é coordenadora da Casa do Artesão aqui na cidade de Caicó. Fabiana, como é que está a programação da casa para a Fecha de Santana? Vocês apontaram, já prepararam a programação para a festa? Bom dia. Bom dia, Geraldinho. Então, nós que fazemos a Casa do Artesão, estamos nos preparando para a Fecha de Santana, com muitas novidades esse ano. A Fecha de Santana aqui para todos nós, que moramos na cidade de Caicó, para os caicoenses, para a região. É um grande evento religioso e cultural. E aí, para a Casa do Artesão, também é uma data muito marcante. Nós estamos já iniciando a preparação com a pintura da fachada da nossa casa. Quem passar aqui já vai estar visualizando uma fachada com uma ambientação nova, com uma pintura nova. E aí, durante o período da festa, a gente também tem uma série de programações na casa. A novidade desse ano, a gente vai estar inaugurando, de certa forma, uma programação que a gente está chamando de Café Cultural, na Casa do Artesão do Seridó, com a segunda edição do Artesanato com Santana. O ano passado, nós fizemos a primeira edição do Artesanato com Santana, que foi um sucesso. E aí, esse ano, a gente está trazendo novamente esse evento para a Casa do Artesão, no Quintal Cultural, que também recebeu uma nova ambientação, a partir da exposição que nós lançamos no final do ano passado, Veridas da Memória. E aí, a gente tem uma exposição permanente no Quintal Cultural, no Quintal Dona Raimunda Cícera, que trata da história de Dona Raimunda, que é homenageada com o nome da Casa do Artesão. Então, nesse ambiente, a gente vai estar realizando diversas atividades culturais, de 21 a 23. Nós vamos ter exposições, nós vamos ter shows musicais, poesia. Então, muita cultura, muita arte. Vamos ter desfile de moda, unindo artesanato. E vamos ter também uma exposição aqui no Salão Cultural da Casa, exposição de duas coleções de moda e artesanato das bordadeiras de Caicó e de Timbaúba dos Batista. E vamos ter as nossas salas de comercialização abertas, com novos produtos também, para atender os caicoenses, os visitantes, todas as pessoas que estarão visitando a nossa casa durante esse período da festa. A programação já inicia no primeiro dia da festa? A programação, ela inicia desde o dia 21, no sábado. A gente já tem essa exposição no Salão. Vai ser exatamente a abertura, o lançamento da exposição, dia 21, no sábado. Essa exposição, como eu falei, dá duas coleções de moda, de bordadeiras aqui de Caicó e de Timbaúba dos Batista. Mas na sexta, a gente já tem, na sexta-feira, a gente já tem programação cultural. E essa programação cultural no quintal, ela se estende até o domingo. Sexta, sábado e domingo. Mas a exposição, ela vai ficar durante toda a festa no nosso salão de exposição. No caso dessa programação mais intensa, é no primeiro final de semana da festa, é isso? Isso, no primeiro final de semana da festa, né? Começando dia 21, na sexta, até o domingo, dia 23, a partir das 17 horas da tarde, aqui no nosso quintal cultural. Então, nós vamos ter apresentação de grupo de choro, nós vamos ter shows com Doutora Cardoso, com Cida Lobo, vamos ter a Banda dos Dissidentes, vamos ter Carol Fernandes, vamos ter os poetas cordelistas, vamos ter a apresentação também de poesia do Leia Mulheres. Então, tem uma série de apresentações culturais e artísticas que vão estar acontecendo aqui durante esse período. Inclusive, você falou aí na questão de que a casa está se preparando para a festa, né? Inclusive com pintura externa, da área externa. Vocês estão se preparando para a festa, mas a casa não está fechada. Embora esteja em pintura, a casa que está aberta nesse período de antes e durante a festa. Exatamente, né? Nós estamos fazendo essa organização, essa arrumação para receber os clientes, os visitantes, mas permanecemos abertos e as atividades continuam acontecendo na casa, né? Hoje, inclusive, a gente tem curso de produção de tricô, que está acontecendo aqui na casa, na segunda e quartas-feiras, com um grupo de mulheres. E temos também, na quinta-feira, o curso de moda e artesanato, que é dado por um projeto de extensão que a gente tem com o IFRN aqui na casa. Então, diariamente estão acontecendo essas atividades e a gente está aberto, né? As lojas de comercialização abrem manhã e tarde para os clientes, para as pessoas que desejam visitar a casa e visitar nossas exposições permanentes, né? Você falou aí nas salas de comercialização, além do caicoense, o visitante, ele pode encontrar o que aqui na casa? Quais são os principais produtos? Na casa, a gente tem uma diversidade de tipologias, né? Nós temos bordados, nós temos cerâmicas, nós temos couro, então, uma série de produtos artesanais para presente, cama, mesa e banho, moda também, bijuterias. Então, tem essa variedade de produtos artesanais, mas a gente tem também exposições permanentes. Nós temos uma exposição fotográfica nos corredores da casa que tratam da história, né? Aqui do prédio, onde funciona a casa do artesão, também da história do município de Caicó. E aí, no nosso quintal cultural, a gente também tem quadros artísticos que foram pintados por custódio, né? Artista plástico aqui de Caicó, sobre a história de dona Raimunda Cícera. Então, quem visitar a casa, além de visitar as salas, de poder adquirir essas nossas peças, né? As peças artesanais, podem também conhecer um pouquinho dessas histórias que são contadas nos nossos corredores, aqui na Casa do Artesão. Para quem vai comprar algum produto aqui da casa, formas de pagamento e preços são bem acessíveis? Isso. Quem vem aqui, a gente tem as possibilidades de comercializar, tanto à vista, como no cartão. E aí, a gente diz muito para os nossos clientes que artesanato, a gente não pede desconto. Porque a peça artesanal, ela é uma peça única, ela é uma peça com identidade cultural, que tem toda uma memória afetiva, e é uma peça de arte que você vai guardar para o resto da sua vida e que vai continuar contando uma história. Então, não é um objeto que é produzido em série que a gente adquire em qualquer espaço, mas é, de fato, um objeto que tem todo um potencial e um valor simbólico, identitário e cultural. Então, os preços, eles também levam em consideração não só essa produção, mas também levam em consideração esse valor que é agregado, e que a gente precisa também conscientizar a sociedade disso para que o artesanato e o artesão possa ser mais valorizado. Para a programação da Festa de Santana, certamente vocês contaram com o apoio, isso é isso? Sim, sim. A gente gostaria de divulgar e agradecer aos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria conseguindo realizar essa programação. Então, a gente quer agradecer o apoio do SESC, do SEBRAE e da Fundação José Augusto, que são os patrocinadores da nossa programação cultural que vai acontecer aqui na casa durante a festa. E agradecer o apoio das CETAS e do PROARTE, que são os órgãos do Estado que a Casa do Artesão estão ligados. Fabiana, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar? Ficar à vontade, inclusive convidar a população de Caicó, dos seridosos, visitantes, os devotos de Santana, para visitar a casa aqui durante a festa. Muito obrigado. Obrigada, gente. Agradece pela oportunidade de divulgar a nossa programação e reforço o convite para todo mundo vir aqui durante a festa, conhecer a casa, quem não conhece, conhecer os nossos produtos e participar também das nossas programações. Venha tomar um café conosco aqui no Quintal Dona Raimunda.